O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa da Basílica do Latrão, da Arquibasílica do Santíssimo Salvador e de São João Batista e Evangelista no Latrão, que não é como algumas pessoas às vezes podem pensar, a Basílica de São Pedro. A Catedral do Papa é a Basílica do Latrão, a primeira igreja, a primeira grande igreja dos cristãos. Pois bem, esta celebração, ela sempre vai fluir entre o prédio físico que a Deus foi dedicado, mas principalmente do edifício espiritual que nós devemos ser para que Deus em nós possa habitar como um amigo. Pois bem, a origem desta festa está no fato de que quando os cristãos se tornaram cidadãos do Império Romano, não mais criminosos, quando o cristianismo se tornou uma religião aceita pelo Imperador Constantino, ele cedeu, ele doou um prédio, uma basílica, um espaço pagão aos cristãos. O que era uma basílica para a mentalidade pagã? Era uma grande, digamos, um grande espaço, uma grande praça circuncidada de muros e que tinha um pequeno templo dedicado ao seu Deus, àquela divindade, onde somente o sacerdote pagão ali entrava para realizar o seu ritual. Pois bem, o Imperador Constantino oferece esse espaço que ele é santificado, ele é cristianizado, ele é oferecido e é transformado então num grande templo onde o santíssimo sacrifício seria oferecido e dentro do qual os cristãos se reuniriam. Então aquilo que antes era um espaço ao ar livre, tornou-se um espaço sagrado, um espaço fechado. E ali também, junto ao lado daquele espaço, os papas, desde Melquiades, os papas começaram a habitar. E aí então, meus irmãos, durante séculos, ali era a catedral do papa e ali, junto àquele prédio, morava o papa. Pois bem, por ocasião do exílio de Avignon para a França, isto é, quando os papas foram obrigados a trocar a sede da igreja para Avignon, na França, e os papas saíram de Roma, aquele, não apenas Roma ficou abandonada, mas a Basílica do Latrão também. Isso é, literalmente, o mato cresceu, os animais pastavam e ficou um espaço, digamos, entregue a ninguém. Quando depois os papas voltaram para Roma, e aí esta festa de hoje diz respeito a isto que aconteceu neste período, os papas restauraram e dedicaram novamente, rededicaram a Deus, ofereceram a Deus novamente, aquele espaço que tinha sido profanado, porque o mato cresceu, os animais pastavam, então, aquele espaço que tinha sido profanado, foi novamente dedicado a Deus. Pois bem, de uma maneira bem resumida, este é o contexto da festa de hoje, mas, como eu falei no início da humilha, a festa de hoje diz respeito a um espaço físico, mas também, se não principalmente, diz respeito a um espaço espiritual. Por quê? Porque nós não estamos apenas celebrando a festa da dedicação da Catedral do Papa, mas também, nós estamos fazendo disso uma ocasião para relembrar que nós devemos ser uma Catedral para Deus. Nós não estamos apenas recordando que aquele espaço físico foi dedicado a Deus, para que ali os cristãos se reunissem e o sacerdote, o Papa, oferecesse o Santíssimo Sacrifício, mas, nós estamos recordando de que nós devemos ser uma oferenda agradável a Deus, para que Deus possa habitar como um amigo nos nossos corações. Meus irmãos, quando nós estamos em estado de graça, Deus habita em nós como um amigo. Quando nós estamos em estado de graça, nós somos um verdadeiro templo de Deus. Isto é, desde o nosso batismo, nós nos tornamos um templo de Deus. Padre, quer dizer então, e uma pessoa que peca, ela continua sendo um templo de Deus? Sim, mas, ela não tem Deus mais como um amigo. Ela, a presença de Deus nela, é uma realidade que é ultrajada por causa dos seus pecados. Mas, quando nós estamos em estado de graça, Deus Ele é glorificado. Deus Ele é bem recebido no nosso coração. Deus é bem tratado na nossa alma e esta é a finalidade de sermos templo de Deus. Nós não queremos ser templo de Deus para maltratá-lo em nós, para desprezá-lo em nós. Ninguém convida uma pessoa importante para a sua casa, para destratá-la na sua casa. Não tem sentido. Você convida alguém para almoçar e aí você procura saber, sei lá, do que ela não gosta, para preparar aquilo que ela não gosta. Você deixa a casa bem suja, para que ela se sinta bem incomodada na sua casa. Não tem sentido. Ninguém, em sã consciência, faz algo assim. Pois bem, espiritualmente também, isso não pode acontecer. Isto é, desde o nosso batismo, nós nos tornamos templo de Deus e nós devemos fazer o máximo possível para que Deus se sinta bem, habitando no nosso coração. Então, primeiramente, pelo nosso estado de graça. Segundo, quando nós temos vida de oração, nós nos tornamos dóceis à sua vontade, de modo que Deus, Ele é acolhido neste templo que somos nós, mas é acolhido como Deus, como aquilo que Ele é. Então, Ele reina no nosso coração. Ele não é mais um dentre tantos que habitam em nós. Não, Ele é o centro, Ele ocupa o centro do nosso coração, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o amado da nossa alma. Então, celebrar, meus santos, a dedicação da Basílica do Latrão, é celebrar essa realidade espiritual que nós devemos prezar, que nós devemos cuidar. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus, Ele purifica o templo, aquele templo físico, aquele templo, o templo de Jerusalém, que comparado a nós, perde infinitamente. O templo de Jerusalém, que era santo, o templo de Jerusalém, que quando Jesus viu profanado, Jesus fez uma correia, fez um chicote e purificou o templo. Pois bem, se Jesus se sentiu ultrajado, se Jesus ficou indignado pelo Pai não ser louvado, naquela circunstância, daquele templo em que os cambistas ali vendiam pombas, como é que diz aqui, vendiam pombas, vendiam, trocavam as suas moedas, onde é que eu estou? Isso, fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bons, as moedas e os pombos que ali também eram vendidos. Ora, se Jesus ficou indignado com aquilo que ali era realizado, se Jesus ficou entristecido com o ultraje que ao Pai e a Ele eram realizados com aquela maneira de tratar aquele templo de pedra, imaginemos nós como entristecemos nosso Senhor quando ultrajamos este templo que é a sua habitação. Isto é, quando nós, por exemplo, vamos aqui pegar coisas bem práticas. O que é que o traja este templo que somos nós? As músicas que ouvimos, as roupas que vestimos, as coisas que deliberadamente vemos, isto é, sabemos que aquilo é desagradável a Deus, sabemos que aquilo é desagradável a Deus que habita em nós e mesmo assim ouvimos, e mesmo assim vestimos, e mesmo assim vemos, e mesmo assim falamos, e mesmo assim fazemos, e mesmo assim pensamos, sabendo que com isso nós ofendemos a Deus que habita em nós. meus irmãos, estamos celebrando a festa da dedicação de um templo a Deus, e que nos recorda de que nós precisamos nos dedicar a Deus. Se eu aqui perguntasse, quem aqui quer hoje renovar a sua dedicação a Deus? a sua entrega a Deus, o oferecimento, o oferecimento de si mesmo a Deus, o que você responderia? Eu quero Padre, eu quero novamente me oferecer a Deus, oferecer a Ele os meus pensamentos, oferecer a Deus, oferecer a Ele os meus sentidos, oferecer a Ele tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que eu tenho, para que em tudo aquilo que eu sou, e em tudo aquilo que eu tenho, Ele seja glorificado. Ora, vamos então renovar esse oferecimento, mas assim que seja algo bem concreto, não apenas algo volitivo, algo simplesmente afetivo, mas que seja algo que empenhe a nossa vontade. Então, passos concretos, vou me manter em estado de graça, e vou me esforçar, para não apenas, é óbvio, afastar os pecados mortais, mas afastar também os pecados veniais, que ofendem a Deus. Os pecados veniais, que ultrajam a presença de Deus no meu coração. Eu vou cuidar, tanto do templo espiritual, isto é, do meu estado de graça, da minha docilidade de vontade, para que Deus reine no meu querer, mas eu vou cuidar também do meu templo físico, que é templo de Deus, o meu corpo. Isto é, é importante que nós cristãos, cuidemos e tratemos do nosso corpo, como cristão. Isto é, se eu exponho o meu corpo indecentemente, se eu me visto indecentemente, se eu falo, digo palavras indecentes, se eu cantarolo, se eu canto músicas indecentes, se eu vejo, se eu não tenho pudor no meu olhar, como é que eu posso dizer, que eu estou tratando o meu corpo, como um templo do Espírito Santo. Então, se eu, por exemplo, também, se eu bebo além da conta, se eu como sem temperança nenhuma, como é que eu trato o meu corpo como aquilo que ele é, templo do Espírito Santo. Percebe, meus santos, isto é, cuidar, reger, gerir, administrar este corpo, não como simplesmente algo que me foi dado de uma maneira absoluta, mas administrar este corpo, tendo consciência do que ele é, é templo do Espírito Santo. E cuidar da minha alma, tendo consciência daquilo que ela é, habitação de Deus. Que hoje, então, meus irmãos, nesta festa, tomando esta maior consciência, supliquemos a Deus as graças de que precisamos, para que possamos celebrar esta festa na liturgia, mas celebrá-la também na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.